O meu próximo convidado tem também ele viajado por estilos musicais muito diferentes ao longo do percurso musical que tem apresentado ao público. Tem assinado um estilo inconfundível e tem um novo álbum prestes a sair. O vosso enorme aplauso para Luís Caracol. Bem-vindo Luís, que bom que é ter-te cá com um novo álbum prestes a sair, o primeiro single saiu ainda agora, este Moro em Ti, que nos apresentaste esta noite. E estamos novamente tu a reinventar-te, como sempre, tens feito no teu percurso a trazer novas sonoridades, a trazer novos estilos e a assinar-te aquilo que é a tua marca própria musical, que é esse estilo tão identitário do teu som. Neste caminho, neste álbum, que viagem é que vais fazer? Que viagem é que nos vais levar a fazer? Bem, Ernesto, mais obrigado pelas tuas palavras. É sempre um prazer grande estar aqui. Eu vou só dizer uma coisa em particular, porque o primeiro single deste disco que saiu não foi este tema que eu fiz aqui, só que como era um tema a guitarra e voz e vocês têm uma banda espetacular, eu achei que fazia sentido fazer um tema onde pudesse tocar com a banda, que é sempre um momento bonito. Porque isto é o sai, não é? Primeiro foi o sai que saiu, passa o plenazmo. E o Moro em Ti foi assim como uma espécie de antes de estreia, especialmente para a conversa. E foi um presente, como há pouco disse, é um presente para quem nos está a ver em casa com este single a sair aqui a primeira vez esta noite. E é um belíssimo tema, este Moro em Ti. A viagem musical que fazes aqui é esta dedicação também a quem te segue e a quem te escuta e a quem tu tanto gostas, mas também com registros musicais muito próprios. Onde é que foste beber desta vez? Olha, eu acho que tive a sorte de nascer num contexto familiar onde havia de uma maneira muito vincada as culturas de vários países que falam a língua portuguesa, nomeadamente Portugal, obviamente, o Brasil e uma boa parte dos países da lusofonia, os da África lusófona. Então, desde cedo que dentro de casa isso estava presente. Ao longo dos anos eu fui bebendo dessas influências e obviamente que no momento em que decido fazer música e fazer da música modo de vida, foi preciso um bocadinho fazer essa espécie de viagem e de busca porque eu, como não tenho um alter ego musical, ou seja, a música que eu faço é o reflexo daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo. Então, era importante ir um bocadinho nessa busca e perceber um bocadinho que influências eram essas e estavam lá estas influências e estes temperos que eu faço questão com a minha música também. E é curioso porque não só trazes os temperos, mas também trazes as personalidades e as grandes vozes para cantar contigo também em vários temas. Tu tens muitas colaborações com muitos artistas ao longo do teu percurso. Tito Paris, Susana Feders, Pierre Aderno, Ronquiao, Manecas Costa, são muitos. O que vais trazendo? Vais também te inspirando neles? Claro, eu sou um sortudo. Desde o final dos anos 90 que eu fui convivendo com uma Lisboa mestiça, de mistura, onde havia muitos sítios onde muitos desses músicos atuavam. Falaste desses, mas há tantos outros. Paulo Flores, Dani Silva e por aí afora. A lista é enorme, era impossível dizer todos. E então foram, obviamente, grandes influências para mim. Depois tive a sorte, em 2009 também, de ter um convite da Sara Tavares durante oito anos, andámos nas estradas juntos, ou seja, meio que como artista convidado, onde também, obviamente, que essa experiência me enriqueceu muito. Sim, a Sara é uma artista, eu acho que não tem paralelo na história da música contemporânea. É uma artista muito completa e que nos faz tanta falta ouvi-la mais vezes e poder estar com ela mais vezes. E vai daqui o nosso enorme abraço para ela. É a única e, na verdade, ou seja, todas essas coisas acabaram por se juntar. Este disco em particular, e há pouco estavas a falar nele, eu acho que ser artista, ser autor e escrever canções significa também, muitas vezes, estar atento e estar com as antenas no ar. Sim, claro. Eu acho que há meia dúzia de coisas que têm acontecido com a música e com a indústria da música, às quais eu não passo indiferente. Uma delas é, por exemplo, é cada vez mais normal tu ires ver um espetáculo e não veres músicos em cima do palco. Eu, por exemplo, quis ir um bocadinho no sentido contrário. Ou seja, este disco traz, de algum modo, uma homenagem aos artesãos que fazem música. Eu tive a sorte de ser acompanhado por 12 músicos neste disco, 12 músicos diferentes. Dei-me um bocadinho a esse luxo, era um desejo que eu tinha. E o outro era gravar um disco ao vivo. Ou seja, é uma coisa que eu sei que muita gente também já não faz. Certos discos ao vivo estão em uso, não é? Mas nós crescemos um bocadinho naquele imaginário dos acústicos, do MTV Amplante. Sim, sim, mas é muito curioso. Mesmo os festivais de música, os grandes festivais de música, vemos cada vez mais artistas a apresentarem-se sozinhos em palco, sem banda. Parece que a música que fazem e que produziram em estúdio não teve outros músicos a colaborar. Não é desmerecer o trabalho de tantos instrumentistas e de tantos músicos? Que trabalharam para o produto final para poder estar a pisar aquele palco? Sabes que eu não gosto de ter uma posição controversa de estar a ajuizar a decisão de cada um. Eu acho que às vezes é importante, se eu tenho a minha opinião e se tomo as minhas decisões, é importante, se eu não concordo com uma determinada coisa, eu prefiro... Praticas à tua moda e fazes ao teu jeito. Ou seja, eu não julgo ninguém, cada um toma as suas decisões. Eu acho que, no meu caso em particular, se tivesse oportunidade de fazer um disco ao vivo e surgiu essa ideia, eu acho que era importante também fazê-lo e de algum modo homenagear também aqueles que me ajudaram ao longo do tempo a construir a minha carreira. Disco esse que sai já no próximo mês de novembro. Ora, para se juntar a esta conversa, vou chamar também uma outra convidada que tem muitas novidades para nos trazer. Ela está a redefinir, literalmente, os limites do sucesso. O vosso maior aplauso para a DJ Pam. Ai, muito obrigada. Força, meninos. Sentem-se à vontade, façam como estivessem em vossa casa, porque estão. Estão mesmo em casa. Bem-vinda, DJ Pam, ao Converso do Sul. Pamela, para quem não sabe, a nossa maravilhosa DJ, que tem reinventado os limites do sucesso, tocando em temas que são muito sensíveis a muitas pessoas que nos estão a ver. Comecemos logo por um deles, pela gordofobia, que tem sido tão ativa no combate e na tentativa de desconstrução deste preconceito com base na imagem do corpo. No mundo de redes sociais, em que todos os artistas têm que estar no Instagram, no Facebook, a explorarem também a sua imagem, não estamos a desvalorizar os outros talentos que temos, além da imagem. Muito boa noite, prazer te conhecer pessoalmente. Ah, obrigada. Muito obrigada por me receber aqui, prazer. Você tocou no assunto que, pra mim, é a minha lida diária, que é o combate à gordofobia em diversos sentidos, e mais ainda sendo artista, botando a minha cara a tapa como DJ há sete anos. E o que eu digo é que eu não sou só uma DJ, eu sou uma performer, eu sou uma influencer de aceitação. Eu tô ali na festa, além de querer fazer o outro feliz, eu quero que ele se sinta bem. Sendo como for. E além disso, pra mais, eu digo que eu sou uma bandeira. Eu não posso ser uma bandeira que eu vou lá e tasco. Que é contra todo e qualquer tipo de preconceito. Que eu acho que existe uma grande hipocrisia aí na nossa sociedade que tá imposta, em que você não pode ser muitas coisas, ainda mais sendo artista, mas que, na verdade, na realidade, todos nós podemos ser quem a gente quiser, fazer o que quiser e o que bem entender. Opa, mas sentiu essa pressão de ter que ter uma imagem que é idealizada pelos outros para ser DJ? Sim, inclusive quando eu cheguei em Portugal. Passei por várias situações de gordofobia, onde as pessoas minimizavam a situação, dizendo que, ah, Brasil é uma coisa, mas aqui é outra, você não pode ser assim, você não pode andar desse jeito, você não pode vestir tal roupa. Você tem que tocar músicas assim. Eu falei, ei, peraí, a minha arte tá aí pra ser consumida, porque quem quer que seja consumida? Eu não preciso me encaixar no padrão pra ser a artista que eu sou. E desde o momento que eu tive essa idealização de foco dentro da minha carreira, as coisas fluíram pra mim. Hoje em dia eu tenho um público que me aceita, e não só me aceita, me valoriza como tal. Até porque é curioso que os grandes artistas e os geniais artistas, eles também não entravam em nenhum padrão, não é? conseguiram na sua altura, no seu tempo, ser disruptivos. Luís, a música pode ter este papel de tentativa de alterar consciências, de alterar mentalidades, de mudar o público? Não, não pode ter, tem que ter, é fundamental que tenha. Eu acho que é interessante estar a ouvi-la, e é esta coisa de, ao longo dos anos, muitas vezes foi-se esquecendo também a importância da mensagem que a música carrega. Eu pessoalmente sou influenciado por inúmeros artistas de vários quadrantes que tiveram um bocadinho como bandeira. Por exemplo, no caso do Brasil, desde o Chico, o Caetano, o Gil, todos eles sempre falaram contra as ditaduras, contra os preconceitos, contra as questões raciais, no nosso caso aqui também o Zeca, o Sérgio Godinho, o Palma, o Bob Marley, ou seja, é muito importante que nós não abandonemos ou não tiremos da música esse lado muito importante da mensagem para construir mentalidades. Mesmo numa altura em que as músicas que vendem são os têm menos mensagem? É porque nós vivemos numa época em que as pessoas não querem pensar muito, ou seja, é mais fácil uma coisa bonitinha que não... É, elas são full-time. É aquilo que mexe, vamos embora, é a música de dois minutos, não tem uma profundidade... As de mais fácil digestão até mental são mais facilmente digeridas, não é? Só que nós não podemos focar-nos nisso, temos que continuar a fazer o nosso caminho e o nosso trabalho. Mas acho que mesmo assim, desculpa te perguntando, mas até mesmo assim existe uma mensagem. De alguma forma, o artista, quando ele tem esse propósito, acho que consegue ultrapassar. Ele consegue colocar a sua mensagem. Opa, mas estamos num momento em que é preciso encaixar para poder ter um percurso musical, ou consegue-se, apesar de tudo, e sendo resistente como a Pamé, manter a sua identidade, manter a sua mensagem, manter o seu papel ativo através da música, consegue mesmo assim se ingrar no meio musical? Ou era mais fácil se cedesse às pressões? Eu posso falar por mim o que aconteceu comigo. Eu falei agora para vocês desse início. Eu tive sim que regredir e tentar me encaixar num padrão. As pessoas que estão na minha rede social sabem mais, mas eu eliminei 17 quilos desde quando morri em Portugal. E não é para ser magra, é para ter saúde. E eu entrei um pouco nessa onda, sabe? Entrei, eu falei, poxa, estou chegando, quero ser aceita. E fazer espetáculos com Pablo Vittar, com Gloria Groove, Lia Clark, Danny Bond, MC Pepita, entre tantos outros grandes artistas de escala internacional. Mesmo depois de ter aberto espetáculos para eles, sentiu essa pressão? Sim, fui arm up de todos esses artistas que você citou, mas quando a gente começa um outro plano, em um outro lugar que a gente zera, a gente precisa se adequar onde a gente está. Então se as pessoas que estavam me rodeando estavam falando aquilo, eu, de uma certa forma, fui incontaminada. Mas logo eu tive o clique, eu falei, meu Deus, eu não sou essa pessoa. E a minha produtora, minha irmã que trabalha comigo, pegou e falou assim, você realmente não é essa pessoa. Olha isso aqui, não é você. Então, quando eu tive esse clique, e aí que é engraçado, quando eu tive o clique, que eu chutei mais uma vez o balde, foi aí que tudo fluiu. Muitas novidades, estas novidades que trazes são também no seguimento de manter esta mensagem forte e junto do público. o que é que tu podes adiantar um bocadinho sobre o que aí vem? Eu sei que há muito segredo, faz parte do negócio, mas... É, a gente não pode... Leitado, a gente não pode estar falando tudo. Queria poder aqui contar, dividir com vocês muitos planos, mas... O que é que podemos saber, vá? Mas está vindo aí a minha primeira música que eu estou fazendo, entrar em produção agora, vai rolar um feat, porque o plano futuro é tocar as músicas que eu produzo. Eu vim para Portugal para me profissionalizar na Academia Internacional de Música Electrânica, e aí me profissionalizei, e agora eu já quero ir para um outro passo da minha profissão, que é começar a produzir. Então vem aí essa nova fase, e espero que vocês me acompanhem, estejam grudadinhos comigo nas minhas vezes. Teremos de certeza. O Luís, dia 9, já podemos lançar o dia, não é dia 9 de novembro, está o álbum cá fora. Queres anunciar o título do álbum, Luís? Não sei. O título do álbum é muito fácil. Eu gravei o álbum num estúdio em Lisboa, que é um mítico estúdio, que se chama Namush. Chamei-lhe ao vivo no Namush, ou seja, não tem muita... Sim, é simples. E será Namush, de certeza, junto ao público. Espero que seja, espero que seja. Porque, na verdade, este disco é uma retribuição de toda a influência que as culturas da lusofonia tiveram na minha música. Ou seja, este é o meu álbum em que eu mais... É o meu álbum mais autobiográfico. É o álbum onde eu retributo tudo aquilo que eu fui recebendo ao longo destes anos todos. Então, eu estou muito feliz com o resultado do álbum. E que está pronto para se escutar já no próximo mês, DJ Pam. Luís, obrigado a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada por me receber. Obrigada a todo mundo. Quero só rapidinho, um minutinho. Força. Eu preciso agradecer a todo o apoio que eu recebo nas redes sociais. Meu muito obrigado. Obrigada a ONZ, minha agência. Rodrigo Tomás, meu empresário. Fernanda Moura, minha produtora. Sem vocês, a DJ Pam não existiria. Beijo vocês na agenda da semana que segunda-feira eu posto. Tá bom? E vai voltar aqui, de certeza. Está combinado. Esperou. Está gravado.